E a gente continua falando desse assunto agora ao vivo para fazer uma alerta. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, só esse ano foram registrados um total de 14 acidentes. Neto Mota volta ao vivo aqui com a gente, né Neto, agora nessa nossa primeira interação, porque é um número preocupante e com esse caso, né, que tudo indica que é um acidente que poderia totalmente ser evitado, com algum mais cuidado, atenção aí desse pedestre, não é isso Neto? Isso Beatriz, ainda de acordo com a CBTU, dos 14 acidentes, 4 foram com automóveis, 1 com moto, 2 com pedestres, 5 com animais e 2 envolvendo objetos na ferrovia. O senhor de 66 anos chegou por volta das 9h28 da manhã lá no Hospital Geral do Estado, informação confirmada inclusive pela própria assessoria do HGE, a qual a nossa produção teve acesso, ele foi atendido ali na área verde e ainda continua recebendo os cuidados diante da gravidade, né, já que ele infelizmente perdeu o antebraço. Sobre essa situação, acidentes ferroviários, principalmente em cruzamentos, o Conselho Nacional de Trânsito publicou no ano de 2021, Beatriz, um manual sobre sinalização rodoferroviária. Para a gente entender em detalhes, eu estou aqui com o Antônio Monteiro, que é especialista em trânsito. Antônio, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Cidade. O que é que diz esse manual, né, e como aquela situação podia ser evitada? Boa noite, Neto, boa noite, Bia, boa noite, Alagoanos. Como você bem colocou, esse manual foi publicado em 2021, onde vários especialistas do Brasil todo participaram de um grupo de trabalho que desenvolveram esse manual e foi publicado em 2021. Ele define todas as regras dessa relação que deve existir entre o carro e as passagens que existem de nível para os trens passarem nas cidades. Então é importante sempre buscar esse manual para ver o tipo de sinalização, o tipo de pintura, o tipo de sinal sonoro. Tudo isso são as regras que ficaram definidas para que no Brasil seja de forma uniforme todos os estados. E tem a questão da velocidade também do próprio veículo leve sobre trilhos, né? Muita gente que acaba se acidentando e não está em carro ou em moto acha que consegue correr mais rápido, até porque ganham mais repercussões, digamos assim, os acidentes que envolvem carro por conta das imagens. Mas é importante lembrar que, independentemente do veículo, né? Ou não, tem que estar sempre ligado na sinalização, né? Como a Beatriz colocou, né? Esse nicho de trânsito é sempre evitável, né? E ele nunca é por um único fator. São diversos fatores somados que geram essa situação. O VLT se desloca em baixíssima velocidade. Então, às vezes, a gente acha que dá tempo de cruzar. E aí você vai para a questão da imprudência, né? De veículos cruzados. Teve aquela situação em Satuba que o veículo avança, né? E aí termina imprensado e a vítima veio a falecer. Essa de hoje, a gente estranha o pedestre estar se deslocando pelo meio do trilho, né? Infelizmente, é uma área aqui dentro do centro da cidade. E aí, de alguma forma, é estranho esse pedestre. Como a própria pessoa entrevistada comentou, às vezes distraído com o celular, distraído com o som, distraído com outra maneira, não percebe isso. Mas aqui a gente observa que o trem sempre buzina, sempre avisa, os alarmes sonoros no cruzamento existem. Então, é muito importante que os pedestres não vão caminhar no trilho. A gente teve, há alguns meses atrás, um veículo que ficou travado no trilho. A gente teve, em semana retrasada, uma cegonha que ficou também travada na questão do trilho. Então, é fundamental que os veículos sempre observem essa sinalização na hora que o VLT estiver vindo. E o pedestre não caminhe pelo trilho, porque pode acontecer uma distração e ter essa gravidade como teve hoje desse senhor que perdeu a mão. Antônio, e esse manual do Contran? O cidadão consegue de maneira fácil? Onde é que pode ser acessado? Isso está na internet. O próprio site da Senatran tem isso disponível. Você joga no Google, vai buscar lá, e você pode baixar a questão do PDF. Agora, a linguagem dele é uma linguagem técnica. Quem vai entender, normalmente, mais é os arquitetos, os urbanistas e os engenheiros que prestam serviços nessa situação. Então, a nós fica o básico, né? Jamais atravessar ali a ferrovia, principalmente quando o primeiro sinal sonoro vier a ser colocado. É aquilo que a gente sempre está repetindo, né, Neto? Sempre respeitar as regras de trânsito. A gente vê sempre ultrapassar o sinal vermelho, atravessar fora de faixa, atravessar embaixo de passarela, atravessar correndo. Sempre achar que dá tempo, que dá o jeitinho. E aí você vê o sinal amarelo acelera, não usa capacete, não usa cinto, excesso de passageiro, dirigir embriagado. Então, são diversas situações, ainda que as pessoas acham que é bobagem. E aí a gente tem, no ano passado, 644 mortos em Alagoas, acima de 30 mil vítimas. Então, a gente precisa realmente levar a sério essa situação, para que a gente não possa estar repetidamente falando em tragédias e tragédias. Obrigado, Antônio. Ó, Beatriz, a CBTU havia informado que há mais de cinco anos não registrava acidentes com vítimas fatais, até, infelizmente, o dia 25 de setembro, né, o último dia 25, quando aconteceu, infelizmente, aquela fatalidade lá no município de Satuba, onde o carro foi arrastado e esmagado ali, às margens da estação do VLT, lá da região metropolitana.